Enquanto ouvia esperança Enquanto matematicamente era possível Tudo podia acontecer E sabendo que Do lado de lá Estava um treinador que é da Agda Que de certeza gosta também do recreio Eu estava convencido Que ele era capaz de fazer um brilharete lá em cima em espinhos Tanto foi que Felizmente conseguiu fazer o brilharete E deu-nos certeza absoluta Que ele também deve estar tão feliz como nós E o falecido pai dele de certeza Que ficaria feliz ao mesmo tempo Por ter dado o pontinho Que faltava para o Agda Poder subir a divisão E nós em princípio de certeza absoluta Que ganhávamos o jogo ao Caldão Com mais ou menos dificuldade O ponto que o Agda tinha Era de certeza uma equipa para dar Dois ou três Mas pronto Faz parte do futebol Mas sinceramente Foi uma agrima essa carreta Foi das coisas Que eu mais gostei de ver Ao longo de tantos anos do recreio de Agda Foi talvez a sofida que mais me emocionou Até por causa do meu pai me estar presente Eu lembrei muito dele Porque eu pus até um poste no Facebook E disse que a vitória também era nele A conquista também era nele Porque eu sabia que ele gostava muito do recreio Tanto é que o meu pai ainda hoje É sócio O meu irmão paga as contas Como se eu fosse vivo Porque eu sei que eu gostava disso Enfim Eu acredito Só me dá alegria E foi um treinador Que eu sempre acreditei Foi no Semedo Eu disse a ele Que era a pessoa ideal Para levar o clube lá acima E felizmente conseguiu Ao fim de três anos O Semedo conseguiu provar Que realmente O lugar dela no Agda Não é mais nada nenhum Espero que venha Que ele continue por lá Porque o Semedo Faz-nos muita falta Não é como os outros Porque o recreio de Agda é especial Tem algo de especial E quem passa por lá Sabe o que é que eu estou a dizer Porque o recreio de Agda Tem uma mística muito forte Eu sou do tempo Pelo campo de São Sebastião E já ia para lá Que o meu pai durou jogos Portanto, muito bem Aos anos que eu sigo o Agda Joguei nas camadas jovens De dois anos De dois ou três Mas não fui um grande jogador Fui mais um do grupo só E tive a possibilidade De fazer parte da equipa Onde o Semedo estava na altura Mais um Sará Nunca fui um grande jogador Mas pronto Só o facto de vestir Aquela camisola Já me encheu de orgulho E de alegria Pelo menos por dizer Que vesti a camisola Duas ou três ou quatro vezes Mas as vezes que eu vesti Orgulhei-me de ter vestido Porque aquele é o meu clube Incidentemente De ter uma simpatia Para os verdes lá de baixo Mas já mais renuncerei Ao meu clube O meu clube Mesmo que jogue contra o Sporting Também o meu clube É sempre o Agda Nunca deixarei de ser Do recreio de Agda Sou sócio Com cotas em dia Deixa-me dizer-te uma coisa Antes de mais agradecer A tua amabilidade Durante as transmissões Em falarmos nos imigrantes Acho que os imigrantes Mesmo longe E tu tinhas o feedback Do lado cá Para aí Que nós estávamos em sintonia E que nós íamos acompanhando O clube Podíamos não ser muitos Mas os que estávamos Estávamos com fé E com alma com o clube Agradecer-te Todas as semanas A tua amabilidade A tua disponibilidade A qualidade do teu trabalho A qualidade dos teus comentários Sondro Sondro Veloso Dos comentários Mas a nível de qualidade De imagem E terei pena Se para o ano Não continuares no Agda Porque Acho que o recreio de Agda Me merece pessoas como tu E como o Sondro Veloso É bom que sejam dito Porque vocês Têm que ser origiados Para o vosso trabalho E acredita que Tinha aqui tarde Que às vezes só Viu o relato E estar a ver o jogo E ouvir-vos É totalmente diferente E foi uma alegria imensa Saber que o Agda Este ano transmitiu os jogos Para mim foi Ficar preso aqui toda a tarde Não sair daqui Enquanto o Agda não jogava É bom que se diga E parece que não Mas Para nós imigrantes Foi uma tarde de saudades Ao mesmo tempo E E mostrar que Nós também estamos Ao mesmo longe Estamos com o clube Também vivemos Também sofremos as emoções E os E as derrotas Com eles ao mesmo tempo Porque quem gosta do recreio Quem gosta do recreio Vai até o fim de mundo Com o clube E Nunca Deixando de elogiar Sempre Sempre, sempre O vosso trabalho Assim como a equipa toda Do recreio de Agda E a direção Staff E os jogadores Tudo Mas A vossa A vossa colaboração Com o clube Foi Mais que 5 estrelas Não tenho qualificação Acima das 5 estrelas Só se for 10, 15, 20 Mas isso não existe Mas qualidade Top Do top Verdadeiramente Muito obrigado a vocês Por nos matarem O bichinho E esperemos Que para o ano O clube repense novamente Em ficar com vocês E seria muito importante Que vocês pudessem Continuar no clube Pelo menos para nós imigrantes Eu falo enquanto imigrantes Eu gostava de agradecer A Malta É verdade Que eu critiquei a equipa Numa altura Em que Sentia que a equipa Estava a perder o gás Mas ainda bem Que Conseguiram dar a volta E deram uma alegria Muito grande O Recreio D'Agda É o meu clube O meu coração Por isso Um abraço a todos E domingo lá estarei A apoiar a equipa Vou daqui Com muita fé Para levantar mais uma vez O caneco Um abraço a todos E obrigado Luís A tua amabilidade E aí E aí O que é isso?